Olá pessoas incríveis! Meu Deus, e a saudade que eu tava de gravar esse vídeo, maravilhoso! Gente, faz um século que eu não trago comprinhas na Shein nesse canal, mas é chegado o dia, né amiga? Eu sei que vocês amam. Eu tô muito, muito, muito animada pra esse vídeo de hoje. Sério mesmo, gente, deve ter mais de um mês que eu não gravo comprinhas na Shein, mas não seja por isso. Amiga, se você ainda não me conhece, eu sou a Malu. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre beleza, sobre moda, sobre autoestima, tá bom? A gente bate altos papos por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, mais voltado pro fashion, assim, já deixa o seu like pra mim aqui embaixo. Se inscreve também aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder as próximas novidades. Combinado? Agora chega de enrolação e vambora começar. Gente, eu nem lembro quando foi que eu comprei essas peças que tô aqui atrás. Então eu vou começar com uma partezinha mais de loungewear, que é roupa assim pra poder ficar em casa, pra dormir, sabe? Que eu tenho amado comprar essas coisas na Shein. Então, vamos lá. O que falar desse hobby, sério? Sem condições. Eu lembro que eu fiquei muito apaixonada. Nossa, veio pouco, pouca pluma. Eu achei que ia ficar tudo... Ai, cheio de plumas. Gente, não acredito. Veio pouquinho. Mas é lindo, né? Ai, eu amei. E ele é bem rosinha queimado, assim, sabe? Não é rosa. É um rosê, na verdade. Ele tem um comprimento que é confortável. Não é muito curtinho, não. Porque eu já comprei hobbies da Shein, que eram bastante curtinhos. E esse daqui não é. Parece que vai ficar bem confortável. Porque ao toque do tecido, eu tô sentindo que ele é bem suave, assim. Que ele é bem delicadinho, sabe? Não sei também se vai esquentar muito. Mas eu acho que vai ser perfeito pra poder usar em casa. Pra fazer aquele skincare bafônico, bem rainha, né amiga? Que a gente merece. Então eu vou experimentar e já volto. Gente, já vestiu o hobby. E olha só que fofura que ele ficou. Ele tem essa parte aqui da frente um pouquinho menor, né? Então você sempre fica com a mão de fora. E atrás é um pouquinho mais longo, tá vendo? Eu gostei bastante dele. Achei... Nossa, gente. A cara da Carrie Bradshaw. Quem é de Sex and the City aqui, gente? Que eu amo. É a cara da Carrie. Isso aqui, gente. É a Carrie. Logo que eu vi esse hobby, eu falei... Meu Deus, preciso em homenagem à minha musa. Eu gostei muito desse detalhe aqui das plumas. Mas realmente eu achei que ia ficar mais cheinho, sabe? E tem algumas partes que meio que vieram soltando. Não veio tão bem preso. Ai, plumas. Mas assim, não acho que é um grande problema porque eu consigo dar um pontinho. Mas pô, era pra vir perfeita, né? Não era pra precisar dar pontinho nenhum. Mas olha só, gente. Milhões na conta. Eu amo. Eu tô perdendo a linha. Porque já faz muito tempo que a gente não faz esse vídeo. Já tô aqui, animadíssima. Lembrando que aqui nas informações do vídeo, no box da descrição, estão os links dos produtos e com as palavras-chave, tá bom? Então caso você tenha se interessado nas pecinhas que eu mostrei, aqui nesse vídeo é só você clicar aqui na descrição pra você visitar a página do produto. Combinado? Gente, maravilhoso, né? Apesar dos pesares, valeu a compra. A próxima roupinha de loungewear é essa daqui. Que coisa mais linda do universo, de pandinha. Ai, eu não tenho maturidade. Eu não tenho mesmo, né? Mas sério, gente. É muito maravilhoso. Sério, juro. E aí, o que acontece? É o shorteiro, assim, branco, todo, nesse estilo bem fluffy também, bem gostosinho. Só que ele é diferente de outras peças na Xim, ele não tem um volumão tão grande. Então, ele não vai ocupar a minha gaveta inteira, graças a Deus. E na parte de cima, é um cropped. Olha só que fofura, gente. Muito gracinha, né? Tá com cara, tipo, vai ficar muito confortável. Vou vestir pra vocês. Amiga, vestiu de pandinha. Achei que ele ficou um pouco apertado, não sei. Será que ele é pé? Vai deixar passando aí pra vocês o tamanho certinho. Mas estranho. Ele ficou um pouco apertado. Olha só. Colou aqui, ficou curtinho. Mas, né, pra usar em casa. E até que eu achei interessante ele ficar meio colado aqui no seio. Porque deu uma certa sustentaçãozinha. Ai, gente, é fofura. Só faltou aqui um bolsinho. Porque eu sou muito essa mulher dos bolsos. O que vocês acharam, gente? Ai, eu amei. Queria que tivesse ficado um pouquinho maior. Queria. Mas também gostei, assim. Não vou negar. Então, ele é maravilhoso, confortável. Embora ele seja quentinho. Ele é fresco, né? Porque tem pouco tecido. Mas, é isso, gente. Eu amei. Com certeza eu vou usar direto em casa. Porque eu amo essas roupinhas. Que é uma forma de você ficar sexy e fofa em casa. Pra você mesmo. Pro seu boy. Pra sua gata. Pro seu gato. Animal de estimação mesmo, tá? Então, esse lookinho da Shein está aprovadíssimo. Tá bom? Gostei. Agora, gente. Queria mostrar pra vocês essa jaqueta. Ela é uma jaqueta cropped preta. Olha só que interessante. Eu ainda não tinha uma jaqueta desse estilo. Eu comprei tudo no tamanho M, tá? Mas, esse M parece que é até um M pequeno, né? Não parece tão grande assim. Então, acho que vai ficar bom. E ele é nesse tecido que tem uma trama toda listrada, tá vendo? E eu acho muito interessante esse tom do casaco cropped. Porque é muito fácil de você fazer a composição com ele. Por quê? Porque você consegue pegar essa jaqueta. Que é uma jaqueta mega neutra. E jogar por cima de qualquer cropped que a chance de ficar maravilhoso é, assim, 99%. Olha que interessante. Aqui, você pode fechar. Só que, é, realmente, gente, não é o tecido mais nobre, né? A gente sabe que muitas peças da Shein são muito boas e tudo. Mas, tem coisas que realmente pecam um pouco em qualidade. Esse tecido, eu sinto que não é tão confortável ao toque, assim, sabe? Não é aquele tipo de tecido que, nossa, maravilhoso. Vou ficar me alisando. Não, não é. Mas, custo-benefício, né, amiga? A gente tem que ter bastante, assim, mente quando vai comprar as coisas na Shein. A gente já sabe disso, né? E a jaqueta na parte da frente, ela é desse jeitinho, ó. Tem uma golinha aqui. Eu achei gracinha, gente. Eu de pandinha vai ser ótimo. Vou sair assim na rua, botar um tênis. Eu amei. Ai, maravilhoso, né? É muito legal quando a gente consegue encontrar uma peça que a gente sabe que vai usar pra multiplicar vários e vários looks. Então, eu comprei essa jaqueta muito com essa intenção, né? Acho que essa valeu bem a compra, viu? Gostei. Ai, mostrei a parte interior pra vocês. Ela é forradinha. Tá vendo? Isso é um poliéster, tá? Parece bem quentinho mesmo. Muito bem, gente. A próxima peça é essa Muscle Tea aqui. Que, na verdade, tem um tecido bem diferente, né? Ela é uma malha canelada. Tem uma golinha. E eu tenho gostado bastante até da Muscle Tea. Até comentei com vocês que eu me encontrei, assim, na Muscle Tea. Coisa que eu não imaginava que ia acontecer. E eu gosto bastante de nude. Principalmente pra poder usar em cores em acessórios. E ela não é cropped, tá vendo? Ela tem um comprimento normal aqui. E comprei no tamanho M. Vou vestir essa Muscle Tea nude. Junto com essa calça pantalona aqui, tá? Nessa cor cru. Gente, isso daqui não é uma calça. Isso é um macacão. Gente, eu tinha esquecido completamente. Então tá, né? Amei. Realmente, eu não tava lembrando da calça. Falei, gente, que calça é essa que eu comprei? Então, primeiro, eu vou vestir essa blusinha nude. E depois eu volto com o macacão. Pra mostrar pra vocês o lookinho final. Muito bem, amores. Coloquei aqui a blusinha. Olha que fofa. Ela realmente dá um volumão aqui. É pra quem gosta, né? Joguei aqui com um shortinho um pouco aleatório. Que tava aqui no quarto. Só pra não ficar toda de pandinha. O tempo todo. Pra vocês terem uma noção como é que vai ficar mesmo, né? Com a parte de baixo. Eu gostei bastante dessa blusa. Eu achei ela uma gracinha. E bem confortável, realmente. Mas é pra quem quer aumentar essa parte de cima. Eu, como gosto desse tipo de blusa, assim, um pouco mais robusta. Um pouco mais bufante. Mas, sabe? Like a princess. Eu gosto dessa pegada, assim. Então, eu acho que eu vou usar bastante. E também pra ela não ser tão cropped, né, gente? Pra ela não ser cropped. Eu já vou usar, porque eu só tenho cropped. Eu já falei pra vocês isso. Chegou uma época da minha vida que eu olhei pro meu guarda-upa. Eu falei, meu Deus. Só tenho cropped. Eu falei, nossa, eu vou comprar uma blusa inteira, né? Pra pelo menos ter algumas, assim. Agora, essa blusinha esquenta, viu? E a gola dela é bem feitinha. Eu amei. Achei mega elegante, inclusive. E agora sim, vamos finalmente pro macacão, tá, gente? Esse é o macacão cru, que eu estava esquecendo dele. E ele parece ser bem bonito, viu? Nossa, eu amo essa cor. Eu vou vestir e vou mostrar pra vocês. Mas antes, queria mostrar esse detalhe, que ele é de recortes. Aqui na frente, tá vendo? Essa parte de cima, parte de baixo. E atrás, ele é de zíper, tá? Então, bora vestir. Gente, acabei de vestir o macacão. E ele é simplesmente turo. Eu nem terminei de vestir, porque ele ainda tem essa amarração aqui, que nem precisava ter. Porque ele é perfeito, já sem amarração. Posso até esconder aqui por dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a beleza. Olha que gracinha. Ele não ficou largão aqui. Eu estava com receio disso, né? Porque quando tem recorte, às vezes isso acontece. E não foi o caso. Ele tá soltinho, tá confortável, sabe? Gente, perfeito. E aí, ele é de zíper, né? Na parte de cima. And na parte de baixo. E é pra gente amarrar aqui atrás. É, mas dá toda uma geometria aqui, né? Nossa, que coisa linda. Olha, gente, que fofura. Nossa, sem condições. Gente, e essa calça? Para, né? Uma pantalona linda. Nossa, olha, eu tô apaixonada. Melhor compra desse vídeo, na minha opinião. Porque certeza que eu vou amar e vou usar muito. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês usariam também esse macacão bafo. Gente, tô apaixonada. Sem nem o que dizer. Somente sentir. E agora vamos pra alguns acessórios. Eu comprei esse casaco aqui de pele fake. Só que ele não era M. O M tinha esgotado. Eu trouxe esse, que é um P. Eu tô a rainha das plumas hoje, né? Mas eu achei lindíssimo o mesmo P, viu? Vocês acharam que ficou muito pequeno? Eu achei que realmente poderia ser um pouquinho maior aqui. Mas eu posso entender também como o modelo dele. Uma coisa assim mais minimalista mesmo. Uma coisa menorzinha mesmo, sabe? Queria mostrar também pra vocês o quanto que ele cai bem num look casual também. Olha só como ele valoriza. Traz um mar de glamour, de elegância. Pra uma peça que é mais casual, né? Gente, eu amei. Nossa, eu já deveria ter um casaco desses, viu? E a parte de dentro, ó, toda forradinha. E eu tenho certeza que eu não vou ficar com frio com ele. Porque ele realmente esquenta. A verdadeira Cruela Cruel. Ai não, ela é muito má mesmo. Não, então não. Mas, sendo pelo fake, né? Tudo bem. E nos pés eu comprei essa sandália aqui. Que ela é um pouquinho, ó, gladiadora. Porque ela vem assim, ó, entrelaçando na perna. Toda cheia de brilhinhos, nude. Eu quis comprar uma sandália, gente, que fosse funcionar pra outra situação. Porque às vezes a gente compra coisas que, cara, só vai usar um dia na vida. E aí não é tão legal. É legal quando a gente vai conseguir multiplicar e usar aquilo ali no dia a dia. E eu sei que eu vou amar ir numa baladinha, por exemplo, numa festa com essa sandália, né? Então, já vou colocar a sandália pra vocês verem como fica. Maravilhosa, gente. Nossa, brilha bastante, inclusive. Gente, eu vou mostrar primeiro assim, pra vocês poderem ver o quanto que ela brilha. Porque assim a luz tá mais pra cima e aí não vai ofuscar tanto os brilhos. Olha que linda essa sandália, sério. Tô apaixonadíssima. É muito linda, gente. O que que é isso? E agora bem mais de pertinho, né? Sente só o glam dessa sandália, gente. Ela é muito sensual, gente. Mas é linda demais. Eu amei. E o salto dela, ele é fino, tá vendo? É pra quem gosta de salto fino. E essa frentezinha aí, ó. Quadrada. Amo. Eu tô muito feliz com essas comprinhas. Eu tenho certeza que eu vou ficar mega confortável. Ai, eu já tava esquecendo, amores. Eu comprei esse brincão também. E olha só que lindo que ele é. Eu confesso que eu já tava louca por um brincão assim, bem imponente, bem douradão. Pra fazer look high-low, né? Porque eu gosto muito de colocar uma roupa bem casualzona. Com alguns toques de high. Pra fazer essa quebra de expectativa. Eu amo brincar com isso em moda. Olha só, gente. Que bonito. E por que que eu escolhi um brinco dourado? Primeiro, amo dourado. Tem tudo a ver com o tom da minha pele. Que é um tom mais quente. Lembrando que estou estudando consultoria de imagem e estilo. Em breve, eu vou começar a dar consultoria online pra vocês, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo. Em breve também vai ter a disponibilidade de um site. Pra vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre os serviços de consultoria comigo. E aí, a gente faz todo o estudo de cores e tudo mais. E eu sei que o dourado, ele me valoriza. E ele tem muito a ver com a pegada mais sensual. Então, eu amei esse daqui. Olha só, gente. Mais de pertinho. O brilho disso aqui é surreal. Apaixonada. Talvez se eu fizer um penteado assim, ó. Uma coisa meio solta, meio presinha. Pra poder valorizar o brincão. Acho que ia ficar perfeito. Até melhor do que o cabelo todo solto, né? Eu acho. Acho que eu vou fazer isso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Meus amores, minhas amorinhas. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, que saudade que eu tava. Que eu andei viajando. E aí, sem estar em casa, é muito difícil de fazer comprinhas na China, né? Mas, deu tudo certo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, amiga, deixa seu like pra mim aqui embaixo. Também comenta aqui embaixo qual foi o seu look preferido. Qual foi a sua peça preferida. Nossa, eu confesso que esse brinco tá entre os meus preferidos. Meus macacão. Eu amei. Recomendo, hein? Link tá aqui embaixo. E é isso. Não se esqueça de se inscrever também aqui no canal. Ativar o sininho das notificações pra não perder os próximos comprinhos na China. E os próximos vídeos maravilhosos que saem aqui neste canal. Terças, quintas e domingos, 18 horas. Um super, super beijão pra você. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.